O idiota com a capa vermelha já era. Agora Scorpion poderia descobrir como havia chegado naquele lugar. Até então, apenas o feiticeiro Quan Chi, ou o deus ancião Shinnok, tinham o poder de invocá-lo. A resposta que Scorpion procurava apareceu sob a forma de Trigon, que o acusou de desertar o exército de demônios e roubar dele a glória de derrotar o Alto Conselheiro. Os dois então se enfrentaram em uma luta titânica. Scorpion venceu e assumiu o controle das forças de invasão de Trigon. Logo, esta nova e estranha Terra estará sob seu comando.